Aí a situação tá como, são 6 da manhã e o tijolinho já acordou animado cantando na janela da Ana Banana. É, isso só pode significar uma coisa, tá na hora de passear ele. Então já estou aqui com o tijolinho para a coisa que ele mais adora fazer, que é se enfiar no mato e em buracos. Não tem nada nesse mundo que deixe ele mais feliz. Aí também tamo com coleira nele hoje já que o bicho tá brabo e tá atacando todo mundo. Então para a segurança dos outros as coisas vai ter que ser desse jeito. Aí ele já achou aqui outro mato e se enfiou nesse. Ah é também, ah é como que essa coisa funciona. Se eu não tirar ele de dentro ele consegue ficar aqui é por várias horas. Sem nem querer saber de mais nada. Então se eu literalmente estacionar ele aqui e voltar daqui uma hora aqui. Vou achar ele exatamente no mesmo lugar. Aí nos nesse exato momento estamos caçando por aqueles formigueiros gigantes. Para eu enfiar lá a minha mini câmera que entra em qualquer buraco. E assim ver se nos conseguimos encontrar a rainha dessa coisa em casa. E parece que o tijolinho já está sentindo o cheiro de formigueiro gigante de longe já. Aí ele está me levando para o caminho certo na nossa missão de exploração. Tenho que ter cuidado. Para ele não me levar é para uma emboscada. E puxar um x1 até só sobrar um. Aí deu certo nossa busca gente. Achei aqui o tal do formigueiro gigante. E os buracos dessa coisa é enorme. Devo achar só bicho bem mutante dentro de algo assim. E a câmera já está preparada para trabalhar agora. Aí agora tá tudo sob controle. Já estacionei o tijolinho no mato mais próximo. Enquanto eu faço minha busca por bicho duvidoso por aqui. Essa câmera aqui também é chamada de endoscópio. Mas não é daquelas que serve para enfiar dentro das pessoas. Essa coisa é um fio gigante que no final tem uma câmera com uma iluminação própria e tudo. Aí isso aí vai nos permitir fazer gravações nesse tipo de lugar. Que eu estou por exemplo na outra ponta dessa câmera tem uma entrada para conectar isso ao celular. Aí desse jeito estou capturando aqui a imagem. Aí essa coisa aqui é totalmente maleável. Então é só colocar no lugar. E ir mexendo que ele dá um jeito de seguir em frente. Aí parece que eu acabei achando aqui um monte de teia de aranha. Então acho que nem vou precisar muito tentar adivinhar o que aconteceu com a população desse formigueiro. Deve ter tido aqui altas treta. E só sobrou as aranhas para contar história. Aí agora vamos é continuar em outro formigueiro que tinha aqui ao lado. Que eu não vou desistir não. Eu quero achar algum que tenha alguma população. Ou até a rainha das formigas junto. E se vocês me perguntarem se eu sei qual é a diferença entre uma formiga e uma rainha formiga. Eu vou falar para vocês que não faço a mínima ideia. Mas acho que deve ser a que for maior que as outras. Tá agora a coisa ficou estranha. Achei aqui umas construção de gosto duvidoso. Parece que eles usaram nesse lugar canudo para sustentar as paredes. Ou teve aqui alguma luta doida. E só sobrou os ossos do invasor. Também pode ter acontecido algo assim. O estranho é que não estou achando ninguém passeando aqui pelos buracos. Pode ser que eles não gostam da luz. E desceram até o fundo dessa coisa. Eita gente agora deu ruim aqui. Estou tentando avançar para frente. De tudo que é forma. Mas parece que tem alguma coisa. Bloqueando o avanço aqui dessa coisa. Será que algum bicho achou a câmera e não quer deixar. Eu avançar para não descobrir os grandes segredos deles. E agora ficou complicado de vez. Achar alguém vivo nessa coisa. E agora deu ruim. Alguém se enfiou na frente da câmera para eu não ver mais nada. Alguém está atacando essa coisa. Eita agora que a coisa ficou é feia de vez. Fomos descobertos pelo jogador de Freyfier. Que estão estranhando ao ver o maluco com uma câmera nas montanhas de formigueiros. E como o tijolinho está estacionado um pouco longe. Vou é ter que dar o fora daqui agora mesmo. Senão minha bunda não será nem um pouco perdoada. Olha como os maluco é tudo chifrudo. E ainda está tudo correndo para cá já. Ae gente deu tudo certo. Conseguimos escapar com sucesso sem nenhum furo na bunda. E a doida lá está idolatrando o gato como sempre. Quinze gato nessa casa e contando. Ae tijolinho hora de um petisco agora. Ele está gostando de pão esses dias. Na real para comer tenho. Quis deixar ele sozinho em paz. Ae ele some com o pão na hora. E então né agora vou é cavar um buraco. Deixem o like se gostaram. Inscrevam-se se ainda não forem inscritos. E só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Tremi, tremi, tremi.